salve salve rapaziada bom rapaziada no vídeo de hoje galera eu vim explicar mais ou menos para vocês aí como funciona a temporada aqui na minha cidade galera e para onde os bigodeiros migram né quando a temporada acaba então galera já vai escrevendo o canal aí deixando o like de vocês aí para ajudar o canal compartilha o vídeo aí comenta qualquer coisa aí bora para o vídeo então rapaziada a temporada para nós aqui é como todo mundo sabe como todo mundo sabe não né galera pouca gente sabe que aqui no ceará começa a chover mais tarde que começa a chover galera de começa a chover em dezembro às vezes no final de dezembro até até no máximo junho galera mas é o inverno mesmo pegado é até maio né junho já é pouquinho chuva só mesmo alguma chuvinha ali eu tecular chuvinha mesmo barulhada galera como agora nós estamos em maio né como vocês podem ver o tempo já tá muito seco a terra já tá seca já já estamos no final de maio já tá chovendo muito pouco mas agora dois dias atrás deu chuvinha aqui tropa mas já tá bastante seco tempo aí galera quando começa a chover em dezembro é geralmente os bigode não chega em dezembro chove ali dezembro janeiro aí eles começam a chegar no máximo de do dia 30 de janeiro até o dia 10 até o dia 10 de fevereiro por aí galera que eles começam a chegar primeiro chega os papacapins né é os que passa primeiro as papacapins depois vem as fêmeas de bigode aí depois vem os pardos aí depois é que chega os pretos galera os pretos adultos é os últimos que chegam primeiro que chega os papacapins depois as fêmeas é o pessoal costuma pegar muito galera na na chegada dos bigode costuma pegar muito os os pardinho né achando que é macho mas é tudo fêmea galera as primeiras que chega as fêmeas para fazer os pontos depois vem os machos aí é que eles acasalam e faz o ponto né que é verdadeiro chega os torneiros né que é os bigodes preto né aí galera eles ficam no máximo no máximo três quatro meses aqui no ceará né que é o tempo de acasalamento de que eles acasalam e e faz os pontos para reproduzir né galera aí para o final de maio a gente já já vê pouco galera aí junho no começo de junho para o final de junho eles começam a passar de volta galera migrando para venezuela né ou venezuela ou é para guiana também é onde os bigodes do nordeste migram né vão aí para outro país aí né dos outros estados galera é migram para amazônia né mas eles do ceará que migram para venezuela e guiana para lá que eles migram e aí o pessoal aqui mesmo onde eu moro galera já tá ficando raro a gente ver bigode pessoal pega muito tanto na chegada ano passado galera eu conheço um local que ano passado deu bastante bigode era bigode mesmo que todo canto tinha torneiro cantando este ano galera não deu nenhum para dizer assim tem um ali de cantar não deu nada infelizmente uma coisa linda que a gente vê os bigode cantando na natureza este ano infelizmente eu não vi um bigode cantando na natureza é a realidade né galera infelizmente pessoal não preserva pega mesmo acaba com tudo mas fazer o que né galera nem todo mundo tem a mente que a gente tem é torcer aí para o pessoal se conscientizar né que eu acho difícil isso eu acho que na minha opinião galera vai acabar os bigodes infelizmente é triste dizer isso mas infelizmente os bigodes vão acabar a gente não vai ver mais só vai ver em cativeiro então se a gente pudesse reproduzir em casa era muito bom né que uma espécie dessa linda galera se acabar assim do nada é é de parte do coração da gente então é isso rapaziada se vocês gostaram do vídeo aí já vai se inscrevendo no canal aí você cai de paraquedas aí já vai se inscrevendo no canal aí deixando seu like compartilhando peço por favor que você deixe o like para o próprio porque muita gente assiste o vídeo mas a taxa de like tá abaixo galera vamos aumentar o like aí deixar o like de vocês aí muito obrigado a todos vocês aí é nóis rapaziada fui